Esse homem que tá aqui atrás, ele é o retrato da impunidade brasileira. Mostra ele, por favor. Repare bem no rosto desse homem que tá sendo preso pela polícia. Eu já vou adiantando pra você de casa, que está chegando agora aqui no nosso Cidade Alerta, durante as férias do Marcelão, que esse homem que é preso pela polícia é o retrato da impunidade do Brasil. Vem pra mim, por favor. Ele é o último integrante que faltava ser preso de uma quadrilha de sequestradores. Ele se chama Silmar, tem 39 anos, participou em 2005 do sequestro da filha do reitor de uma universidade de Alfenas, em Minas Gerais. Outros três sequestradores e um informante do bando tinham sido presos, inclusive um colega de sala da vítima é quem passava as informações pra quadrilha. Esse Silmar, que vai sendo preso agora, ele, um ano antes de sequestrar essa jovem, ele também participou, segundo a polícia, do sequestro da mãe de um dos jogadores mais queridos do Brasil, de um dos jogadores mais respeitados do país, que é o nosso querido Robinho. Então, se esse homem já tinha se metido no sequestro em 2004, agora ele se mete em outro sequestro com a filha do reitor da universidade, é ou não é o país da impunidade? Eles agem porque sabem que não dá em absolutamente nada. A vida do brasileiro não está valendo mais nada pra essa lei podre do Brasil. Põe no ar! Ele era o único dos sequestradores que ainda não havia sido preso. Silmar Fernando Brito Santana, de 39 anos, participou do sequestro da filha do reitor de uma universidade de Alfenas, em Minas Gerais. O crime foi em 2005. A jovem, que na época estudava medicina, ficou 26 dias em cativeiro. Silmar recebeu de um colega de classe da vítima as informações da rotina da aluna. Foi ele quem a sequestrou, eles foram sequestrados no dia ela e o namorado, e ele os levou para o cativeiro, e ele era um dos que cuidava também do cativeiro, do cativeiro lá junto com os outros integrantes da quadrilha. Além de Silmar, outros três sequestradores e o estudante de medicina que participou do crime foram condenados por extorsão mediante sequestro e formação de quadrilha. Ele foi preso na casa de um parente em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Uma investigação contra o crime organizado, identificou que Silmar estava na capital paulista havia seis meses. Se ele estava articulando um novo sequestro, alguma coisa assim, a gente também não tem esse tipo de informação. Mas a gente sabia da presença dele aqui em São Paulo. Silmar foi o único integrante dessa quadrilha que agiu em Minas Gerais, preso aqui em São Paulo. O sequestro da estudante de medicina não foi o único praticado por ele. Segundo o Deike, Silmar fazia parte de um outro bando que sequestrou em 2004 a mãe do jogador Robinho. Marina da Silva Souza foi sequestrada durante um churrasco em Santos. Ela foi levada para um cativeiro, onde permaneceu por mais de um mês. A mãe do jogador só foi libertada depois do pagamento do resgate. Segundo o delegado, apenas metade da quadrilha envolvida no sequestro foi identificada. No caso da mãe do Robinho, ele diz ele informalmente que a participação dele era apenas fazer o levantamento dos locais onde ela seria deixada. Na época, a mãe do jogador foi libertada e deixada na região de Perus, na zona norte da capital paulista. Eu pergunto para você de casa. Esse sequestro, um dos piores crimes que existem hoje no país é o sequestro. A pessoa é morta-viva. Você fica sendo torturado, fica sendo maltratado. Eles fazem essa tal de roleta russa, vai girando a arma, a pistola, até a bala acertar. Dão choque na pessoa, deixam a pessoa sem comer. Levam a pessoa, o trabalhador, a humilhação até eles conseguirem o que querem. As outras mataram as nossas crianças. O que muda na legislação? Nada. Agora, vai ver reunião de político de Brasília para legalizar a corrupção e também para dar aumento de salário. Vai ver se isso não é rápido.